O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, fez questão de mostrar para a plateia, durante um discurso em Davos, uma peça que, segundo ele, foi furada por estilhaços de um míssil russo. A crise na Ucrânia é um dos principais temas discutidos no fórum. O chefe de Estado também denunciou a presença de militares russos no leste ucraniano, onde o exército trava uma batalha contra os separatistas para Moscou. Nossa inteligência confirma que existem mais de 9 mil soldados da Federação Russa em nosso território, com mais de 500 tanques, artilharia pesada e veículos de transporte de tropas. Poroshenko disse que a solução para o conflito, que já deixou quase 5 mil mortos, é que cesse o fornecimento de armas para os rebeldes e que sejam retiradas as tropas da fronteira. A Ucrânia compra da Rússia gás, carvão e combustível nuclear. O presidente do país disse que está sendo feito um forte investimento para diminuir essa dependência nos próximos anos.